Essa é a cobra? É, a garotada quase não brinca com esses brinquedinhos antigos. Mas por quê? A pessoa só quer saber de computador, de celular. Sério? Olha que legal. Olha, Pepita. O que é isso? Calma, Pepita. É de mentira. Ela tá mexendo, ela não é de mentira. Mas é de brincadeirinha, olha. Ela tá mexendo. Põe um dedinho aí na boquinha dela. Põe, põe devagar, vai com calma. Ai, meu Deus do céu. É uma cobrinha. De brinquedo. Essa cobrinha é legal. Aliás, garotada, uma das coisas mais importantes que existe na vida de uma criança, o que é? Brincar. Com certeza. Se divertir. Agora imagina se você brincar e aprender ao mesmo tempo. Ah, isso aí é muito legal. Agora imagina aprender a fazer mágica. Hum, fantástico. Legal, pois é o que nós vamos aprender agora. Vamos agora? Está no ar o programa Tuma da Pacaraca. E chegou o momento do truque da mágica. E o Pepeu vai apresentar para vocês. Olha só. Presta atenção neste copo. Olha só, garotada. Olha só. Olha só, garotada. De novo. Olha só, meus amiguinhos. Está flutuando. De verdade. E você quer aprender a fazer esta mágica? Você quer aprender a fazer este copo flutuar? Flutuar e mostrar para seus amigos na escola, mostrar para os seus amigos em casa, na rua. Quando você for viajar, você vai dizer, olha amiguinhos, eu consigo fazer um copo flutuar. Reúne a família na sala e faz esta mágica. Vai ser bem divertido. Exatamente. E você vai aprender esta mágica hoje, no programa de hoje, né Pepita? É sim, irmão. Mas antes, a gente vai mostrar, claro, para você de casa, os materiais que você vai ter que pegar e pedir a mamãe e o papai para ajudar. Fita adesiva, um copo descartável, de preferência grande assim. Um palito, no caso a gente usou folhinha de papel, a gente tirou toda a folhinha até ela ficar durinha, tá? Isso. Fizemos uma parte maior, tá bom? Simples. Simples. Então fica ligado, que daqui a pouquinho você vai ver este copo flutuar de novo. Já, já. Marru? Oi, Julinha. Eu estou meio triste. Está tristinha, por quê? Por causa de um amigo meu, o Luiz. O Luiz? Que Luiz? Aquele que apertou teu nariz. Pepita, chegou a hora. A hora da revelação, pessoal. Revelação? Ai, meu Deus do céu. De quê? Vamos mostrar. Do truque, ué. Da mágica? É, macu. Atenção, garotada de todo o Brasil. Este copo vai flutuar. E você vai aprender a fazer este truque. Olha só. Nossa. Está vendo? Ó, 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 ó. Espera aí. É um truque muito legal e fácil, pessoal. Olha só. O copo está flutuando. Diante dos olhos de milhares de crianças em todo o Brasil. E agora, você, meu amiguinho, vai aprender a fazer este truque. Boa. Sabe como é que você vai aprender? Agora. A gente vai ensinar para você este truque. Mas antes, Pepita, o que a gente pediu? Que a garotada tivesse o material. Isso. Olha, fita adesiva, um copo descartável. Aqui, a gente pegou folhinha de papel, a gente enrolou até ela ficar bem durinha. Ou você pode usar um palitinho de churrasco. Peça a mamãe para tirar só a pontinha, tá bom? Ou seja, você agora vai aprender o segredo. Que, ó, é fácil. Você vai fazer com que o copo flutue. Que, na verdade, ó, olha ali. De frente, a gente consegue esconder aqui, ó. Mas, na verdade, aqui, ó, tem uma varinha. Nossa, que legal. Sustentando o copo, pessoal. Olha só. Está debaixo do meu braço. Quando você coloca assim de frente, ó, ó, dá a entender que o copo está flutuando, ó. Está vendo? É verdade. Só que, na verdade, ó, 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 ó. Está sendo segurado com uma varinha. Que aqui a gente fez com papel, ó. A gente pegou dois papelõezinhos assim, grande. Aí, ó, a Pepita pediu que trouxesse a fita adesiva, que é para você, ó, juntar os dois. Esses dois pedacinhos. É, ó, tem que ter a ajuda do papai e da mamãe, porque a gente tem ponta. Então, aí o que você faz? Você pega o copinho, pede a mamãe para fazer um simples furinho. Isso. Igual a esse que está aqui. Olha só. E você coloca a varinha aqui dentro. Olha só, meu amigo. Que legal. E depois, ó, vai ficar assim. Está vendo? Sim. Mas, na verdade, ó, diante da câmara, você coloca aqui, debaixo do seu sovaquinho. Aí você fica de frente para o seu colega e diga, amigo, eu vou fazer com que este copo flutue. Olha só. Aí, ó. Olha, eu também não sei fazer, ó. Olha, mostra eu aqui. Cadê? Mostra. Está esquisito, barroa esse seu aí. Pode ser. Ok, pessoal de casa? Mais uma mágica que você aprendeu aqui com a turma da Pacaraca. É assim. Bom, e fica ligado. E não esqueça, se você quiser saber mais vídeos, você pode acessar a nossa rede social. Se você quiser ver mais vídeos, você pode ir no YouTube. Turma da Pacaraca. Se você quiser dizer que eu sou o mais bonito, você pode entrar na nossa rede social e dizer que eu sou o mais bonito. Que conversa é essa? Claro que eu sou o mais bonito. Não, não, sou eu. Eu e a Pepita, né, Pepitinha? Você é o mais bonito? Eu é que recebo mais mensagens, gente. Ai, tá bom. É só porque é menina. Só para menina, realmente. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Beijo, tchau. Pepita.